Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Em Formiga, na MG 050, uma mulher de 27 anos ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro. De acordo com a ocorrência, um veículo seguia pela via lateral da rodovia, deslocando para entrar em um posto de combustível. Porém, a motorista não percebeu a aproximação de uma motocicleta ao seu lado, vindo a colidir contra a lateral direita da moto. Com o impacto, a condutora da moto foi lançada no asfalto e sofreu ferimentos graves. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital de Formiga. A motorista do carro, de 54 anos, não se feriu. Na BR-262, entre Campos Altos e Araxá, um acidente envolvendo três caminhões deixou seis pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois veículos da concessionária que administra a rodovia e outro caminhão. As causas do acidente não foram divulgadas pelos agentes. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, seis pessoas que trabalhavam na manutenção da rodovia ficaram feridas. Elas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para a UPA de Araxá. Em Itapecerica, a Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão contra uma mulher de 56 anos suspeita de praticar jogo do bicho. A Polícia Civil explicou que a investigada já tinha passagem pela mesma infração. Denúncias anônimas apontaram que ela teria voltado a cometer o crime. Os policiais, então, estiveram no estabelecimento utilizado para as apostas do jogo de azar. No cumprimento do mandado, os policiais arrecadaram cadernos com anotações de jogadores, uma máquina de registro das apostas ilícitas, além de diversos extratos mecânicos de jogatinas. A mulher foi encaminhada à delegacia de polícia em Itapecerica e foi liberada após ser ouvida. Indo para o Triângulo Mineiro, em Uberlândia, dois homens e três mulheres foram presas, suspeitas de integrarem uma organização criminosa que desvia e recepta equipamentos eletrônicos na região. Durante a operação Sem Sinal, os policiais também recuperaram 4 mil modems e roteadores de internet, avaliados em um milhão de reais. O esquema teria gerado prejuízos para várias empresas no Brasil. Os cinco suspeitos tiveram as prisões temporárias solicitadas e foram encaminhados ao sistema prisional. Ainda conforme a polícia civil, as vítimas devem procurar uma das delegacias para comprovar a propriedade e recuperar os aparelhos apreendidos. Indo agora para o sul de Minas, em São José da Barra, uma oficina mecânica pegou fogo. Ao todo, 21 veículos foram queimados, causando um prejuízo de cerca de um milhão de reais. Os donos do estacionamento foram alertados por vizinhos que viram que o barracão estava com muita fumaça. A polícia militar foi a primeira a chegar no local, já que a equipe do Corpo de Bombeiros precisou sair de passos. No local estavam 20 carros de clientes, mais um carro e uma moto dos proprietários. Tudo foi destruído pelas chamas. Os donos da oficina acreditam que um dos carros entrou em curto-circuito e provocou o incêndio. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Vídeos de reações a chás de revelação acabaram se tornando um sucesso por todo mundo, já que nem sempre a notícia é recebida de forma positiva. Esse foi o caso de uma família da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde a bisavó da criança se irritou após descobrir que o bebê seria um menino. No vídeo publicado por Dani Flores, ela fala que a sua avó queria muito que ela tivesse uma menina, mas garantiu que sua birra durou apenas um minuto e que ela está muito feliz. Nas imagens, a vovó aparece bem irritada, enquanto o restante da família comemora. Nas imagens, a vovó aparece bem irritada, enquanto o restante da família comemora.